Música Olha só essa carambique galera, muito top Olha, 3D, realista, quase, só que é de papel, muito fácil de fazer Então, e fala galera do canal Handdown, trazendo um novo vídeo, um novo vídeo de tutorial dessa vez pra vocês Um tutorial muito top aí, da faca mais famosa dos jogos de tiro aí, do jogo de CSGO e outro jogo aí, Capduto Eu não sei falar Olha só essa carambique que top ficou galera Olha essa aqui, tamanho original, olha Dá a fazer muita manobra, são meio ruim, olha Nem sei se você liça manobra, gosto desse gol hein Olha Então galera, vamos lá pro tutorial E galera, aqui ficou meio ruim Vocês vão ter que lixar aqui ó Com qualquer lixa aí que vocês achem de unha Vocês lixam assim ó Pra ficar mais liso, pra ficar assim ó Então vamos lá pro tutorial E pra vocês estarem fazendo essa carambique muito top galera, muito fera mesmo Vocês vão tá precisando aí de uma capa de caderno galera, beleza Pode ser qualquer uma aí, tendo dura, beleza galera Ó, tá bem durinho assim ó Tá top, pode ser qualquer uma Aí a gente vai ter que ter um molde também da nossa carambique galera Então por isso vocês pegam uma folha sulfite aí, beleza E como hoje eu tô com preguiça né Desenhar né Vou ensinar vocês uma técnica pra vocês desenharem na hora aí uma carambique igualzinha Peguem um tablet tá galera, muito bom Entrem na galeria e achem na Google também Uma foto de qualquer carambique que você gostar Vai nela, tá bem grandão Então, pega uma régua Como, não sei se vocês sabem mas O tamanho da carambique real tem 18 cm galera Até aqui Então a metade dela é 9 Então vamos medir aqui Esse aqui Até aqui tem que dar 9 cm, beleza E aí vocês pegam uma folha sulfite Com ela aqui ó É, vocês já viram né O que eu vou fazer Segura aqui no cantinho do tabu Que não seja na tela pra não ficar mexendo Ou no celular também né E bora desenhar aqui então Vai andando e põe a folha no mesmo lugar hein galera Agora é só recortar aqui em volta Beleza, já tá perfeito aqui Vamos ver se deu 18 cm ou quase né Porque não precisa ser 18 cm certinho Olha, quase hein galera Assim tá bom já então Então agora é só recortar aqui com a tesoura Beleza galera, em volta E aí galera Vocês dobram assim pra cortar certinho aqui ó Assim, o meio E recorto Cabendo o dedo aqui já está ótimo Então esse aqui é o nosso moldem Nosso moldem galera Então aqui agora Vocês pegam a capa de caderno Olha só esse desenho zoado Aí vocês pegam Põe ela assim ó Se vocês quiserem dá pra colar ela aqui Aí vocês já recortam Desenham em volta Essa capa aqui é um pouquinho mais ruim em cortar galera Vamos recortar aqui galera Não precisa ser certinho também E galera pra vocês estarem cortando aqui no meio né Como é duro vocês cortam aqui ó E corta até a linha lá Agora dá, beleza? E agora galera Vocês fazem Fazem mais uma parte Dessa Aqui Só que vocês fazem assim ó Viram ela Pra ficar da parte branca Galera Vou pegar outra parte Porque essa aqui tá por arriscada Essa aqui tá mais boa E recorto mais uma parte Beleza? Eu já volto aí Vou recortar aqui Já tem os dois aqui Beleza? Não tem problema Tá um pouco arriscada Tá? Mas aquele outro lá Tá muito feio mesmo E agora vocês vão estar precisando De uma cola Que é Uma mistura galera É a cola E a água Tá bem galera? E agora vocês vão precisando Misturar a cola Com água E ter um pincel também Beleza galera? Aí depois de misturada Ela vai ficar assim Meio branquizada Aí vocês pegam Alguma folha E deixam aqui Eu prefiro pegar um caderno E peguem também Um rolo de papel higiênico Essas carambites Que vocês viram aí na frente Que eu já fiz com esse rolo Já foi quase tudo E agora a gente vai precisar Pode ser papel de Sabe aqueles papel de Que tem na cozinha também Pode ser Beleza? Aí vocês vão pegar o pincel Esse aqui demora um pouco mais galera Mole aqui já Vai ficar mais mole E vamos pegando o papel higiênico E vamos fazendo isso aqui galera Aos poucos Aos poucos Vai dando um monte E vamos ver só Como vai ficar Qual é o lugar aí? Eu sempre começo por aqui E vamos molhando Vamos pegando aí ó Fazer essa parte aqui Da textura assim galera Vocês vão ver só Assim ó Aí vocês pegam e fazem assim ó Joga pro lado E volta aqui Eita tá faltando cola aqui Não põe muita água galera Beleza? Tem mais cola Quer dizer Não precisa ser muita cola Vai ter que grudar Muita água não faz efeito Olhem bem o papel higiênico Pra derreter mesmo Porque depois que grudar Vocês vão ver só Que toca Aqui que nós cortamos Aqui que tá solto A gente pega um pedacinho De papel Dobre assim ó Faz tipo isso aqui Beleza? Aí a gente enrola Pra não abrir E se você tiver fita aí Também é melhor né Enrola assim ó Eu dei vocês Não Deixa eu fazer assim E aí a gente É cola também Aqui Com a nossa cola mistureba Tudo torto aqui ainda né Galera Vocês vão ver só Como vai ficar E aí galera Agora é a parte mais top Olha Vocês apertam assim Com o dedo ó Você dá o jeito Que você quiser Aí ó Ó Ficou top Então eu vou fazer Essa outra parte aqui Já volto aí galera Vou deixar essa aqui Secando já Terminei o nosso molde Aqui beleza Olha só Como ficou top Já ó Agora a gente Tem que levar Secar Beleza? Aí vocês levam Só Olha só galera Dá pra fazer assim ó Vocês vão fazendo assim Dá pra ir modelando ele Olha só Que top Fica Aí coloca o dedo Aqui pra ver se cabe Vai que não cabe Não dá pra girar Não dá pra girar E daqui também ó E agora vocês vejam aí O meu demorou um dia Pra secar galera Esse aqui ó Já tá pronto Seco ó Esses dois aqui Que eu falei aqui Já tinha feito E vou ensinar vocês aí Agora Agora a gente vai Completar aí O nosso tutorial Para terminarmos Na nossa carambide Beleza? Então leve essa aqui No sol E deixa ele lá secando Aí galera Tenha paciência Porque demora Vai secar Vai secar Aí galera Depois de seco Como vocês podem ver Aqui que já endureceu Um pouco Não precisa endurecer muito Tem que secar Só aqui ó O papelão Tá molhado Já secou Depois de seco Agora a gente vai Continuar aqui O nosso tutorial Da carambide Beleza? Então vamos pegar A cola aí Agora Deixa um pouco Tá? Da cola Mistureba Nossa Vamos colocar aqui A nossa cola Prátima em tudo Agora vamos colar Vamos colar certinho A parte mais importante É aqui na faca Aqui na frente Então aqui Tem que ficar certo Olha só Olha só o cabo Que top E aqui também Tem que ter cuidado Aqui tem que caber o gelo Olha só Galera 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 Olha só Olha Vamos colar Aqui bem Amolecer aqui já Aqui não está muito reto Aí vocês fazem Torta assim Para ficar reto Agora sim Escoxi Vamos pegar o papel De novo Façam assim Enrola em volta Aí vocês falam Mas cadê Vai sumir tudo Não Não vai Vocês vão ver Olha só Vamos fazer assim Galera Segura um aqui Olha Dá para apertar um do jeito Que a gente quer Olha só Olha E aqui também Galera Tem que fazer aqui Enrola em volta Aí agora Sumiu galera Olha Quatro camadas Vem bem aqui Para ficar bem top Aqui A ponta Da nossa carambique Galera Depois disso galera Vamos deixar secar De novo Beleza Arrumem bem Pode molhecer mais Aqui Aqui a gente Pode arrumar mais Aqui Tem que arrumar aqui Também Vou arrumar Então já volto E galera Voltei aqui Olha só Já secou A nossa carambique Está muito top Ficou bem duro Olha só Foca a câmera Olha Está bem durinho Agora está Filé Agora só a gente Coloreia Da cor que vocês quiserem Eu estou usando A luva Porque eu vou estar Usando a tinta De tecido Aqui Ela é bem forte E ela é de vermelho Olha só Fica bem top Então vou começar A colorir aqui E agora É a parte Muito fácil O acho Também dá Para colorir De boa É só passar Mais camada Para ficar Mais forte Então vamos lá Depois de pintado É só vocês Deixarem o sol Secando Primeiro Essa parte Depois colorir Essa aqui Beleza Senão vai borrar Tudo Daí fica feio Então vou deixar Secando E já volto E galera Peguei outra Carambique Que já secou A parte preta Que eu estou Com três Carambique Aqui secando E eu vou colorir Aqui para vocês Verem De vermelho Beleza E olha só galera Que top Ficou Agora é só deixar Secar Beleza Olha esse vermelho Meu E olha só Tchau, tchau.